Música Uso de celular por preso durante trabalho externo não configura falta grave, a não ser que haja proibição judicial. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que foi reafirmado pela sexta turma. Os ministros do colegiado entenderam que nas situações em que o preso exerce algum tipo de trabalho externo, a lei não prevê que ele tenha de permanecer sempre incomunicável. Por isso, apenas se houver ordem judicial que o proíba de usar aparelho celular fora do presídio, é que o apenado poderá ser punido com falta grave por violação à lei de execução penal. Esse entendimento foi reafirmado pela sexta turma ao negar recurso do Ministério Público Federal contra a decisão monocrática do relator, o desembargador convocado, Jesuíno Rissato, que concedeu a Bescorpos para afastar anotações de falta grave contra um preso que usou aparelho celular durante o trabalho fora do presídio. Segundo o MPF, a lei prevê de forma expressa que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que utilizar ou fornecer aparelho telefônico capaz de permitir a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Mas o relator pontuou que a utilização no celular aconteceu na empresa em que o homem prestava serviço na modalidade externa, não havendo desobediência dos deveres previstos em lei, uma vez que não houve advertência do juízo quanto ao uso do aparelho durante o trabalho externo.